Vou ficar sapendo desse jeito, com essa emoção no peito, a saudade de você Você é minha mate preferida, não vai sair da minha vida, vou no conto de você Vou ficar com saudade, com saudade de você, de você, não vou esquecer Depois eu ligo pra você, por favor não vá embora, fica mais aqui comigo Por favor não me deixe sozinho, meu amor, fica comigo Vou ficar sapendo desse jeito, com essa emoção no peito, a saudade de você Você é minha mate preferida, não vai sair da minha vida, vou no conto de você Vou ficar sapendo desse jeito, com essa emoção no peito, a saudade de você Você é minha mate preferida, não vai sair da minha vida, vou no conto de você Vou ficar com saudade, com saudade de você, de você, não vou esquecer Depois eu ligo pra você, por favor não vá embora, fica mais aqui comigo Por favor não me deixe sozinho, meu amor, fica comigo Vou ficar sapendo desse jeito, com essa emoção no peito, a saudade de você Você é minha mate preferida, não vai sair da minha vida, vou no conto de você Vou ficar sapendo desse jeito, com essa emoção no peito, a saudade de você Você é minha mate preferida, não vai sair da minha vida, vou no conto de você Vó, vó, meninos da Bahia, a pegada é segura E eu quero mandar um abraço pra minha namorada Gislene, um abraço Vó, vó, meninos da Bahia, a pegada é segura Parei, pensei, quase travei, sei lá, que agora eu vou passar na vez É lá se eu vou ficar de boa, pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não, mas eu pensei agora que eu tava Eu vim aqui com a bebê e faço a raiva, tô sofrendo na noite Não tá batendo muito mais que o leve Enquanto o som do paredão toca, negaça seu batom de cereja Eu beijo, eu beijo, eu beijo, eu beijo, eu beijo Eu beijo, eu beijo, eu beijo Enquanto o som do paredão toca, negaça seu batom de cereja Eu beijo, eu beijo, eu beijo, eu beijo Parei, pensei, quase travei, sei lá, que agora eu vou passar na vez É lá se eu vou ficar de boa, pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não, mas eu pensei agora que eu tava Eu vim aqui com a bebê e faço a raiva, tô sofrendo na noite Não tá batendo muito mais que o leve Enquanto o som do paredão toca, negaça seu batom de cereja Eu beijo, eu beijo, eu beijo, eu beijo Enquanto o som do paredão toca, negaça seu batom de cereja Eu beijo, eu beijo, eu beijo E essa roda para toda a galera E Juvenil, da Minas Gerais, aquele abraço Vovó, meninos da Bahia A pegada é segura Bate nesse peito meu, bate nesse peito meu Bate nesse peito meu, esse amor é meu e seu Bate nesse peito meu, bate nesse peito meu Bate nesse peito meu, esse amor é meu e seu Eu sozinho estou sofrendo, nesse mundo de ilusão Você é minha paixão, dona do meu coração Eu sozinho estou sofrendo, nesse mundo de ilusão Você é minha paixão, dona do meu coração Bate nesse peito meu, bate nesse peito meu Bate nesse peito meu, esse amor é meu e seu Bate nesse peito meu, bate nesse peito meu Bate nesse peito meu, esse amor é meu e seu Bate nesse peito meu, bate nesse peito meu, bate nesse peito meu Eu sozinho estou sofrendo, nesse mundo de ilusão Você é minha paixão, dona do meu coração Eu sozinho estou sofrendo, nesse mundo de ilusão Você é minha paixão, dona do meu coração Bate nesse peito meu, bate nesse peito meu Bate nesse peito meu, esse amor é meu e seu Bate nesse peito meu, bate nesse peito meu Bate nesse peito meu, esse amor é meu e seu E essa também quero oferecer para meu parceiro Bate nesse peito meu, bate nesse peito meu Bate nesse peito meu, bate nesse peito meu Tá chorando porque cowboy Ela foi embora Tô de amor, dói demais, dói Mas cowboy não chora Tá chorando porque cowboy Ela foi embora Tô de amor, dói demais, dói Mas cowboy não chora Eu conheço essa história, cowboy Também já passei por aí Eu já vi você sorrir, cowboy Vou fazer ela chorar No meio do amor, cowboy As coisas não são bem assim Quando se encontra é tempo demais Pra tudo chegar ao fim Quando se encontra é tempo demais Pra tudo chegar ao fim Tá chorando porque cowboy Ela foi embora Tô de amor, dói demais, dói Mas cowboy não chora Tô de amor, dói demais, dói Mas cowboy não chora Mas cowboy não chora Também já passei por aí Também já passei por aí Pra tudo chegar ao fim Pra tudo chegar ao fim Quando se encontra é tempo demais Pra tudo chegar ao fim Pra tudo chegar ao fim Tá chorando porque cowboy Ela foi embora Tô de amor, dói demais, dói Mas cowboy não chora Tô chorando porque cowboy Ela foi embora Ela foi embora Ela foi embora Tô de amor, dói demais, dói Mas cowboy não chora E aí Tô de amor, dói demais, dói demais, dói demais E aí 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 Forró, meninos da Bahia! A pegada é segura! Onde tem amor, em tantos ciúmes, algumas mentiras e nem superado tem confusão Onde tem amor, um dorme no quarto, outro na sala de noite, de dia de solidão Encosta pra lá, encosta pra cá, devagar vem se ajeitando Reclama de cá, reclama de lá, fogas tão se agarrando Um pouco de bronze, um pingo de briga, de carinho por favor Toma a mão devagarinho, ela rela com jeitinho É o tempero do amor Gosta pra lá, encosta pra cá, devagar vai se ajeitando Reclama de cá, reclama de lá, fogas tão se agarrando Um pouco de bronze, um pingo de briga, de carinho por favor Toma a mão devagarinho, ela rela com jeitinho É o tempero do amor Onde tem amor, em tantos ciúmes, algumas mentiras e nem superado tem confusão Onde tem amor, um dorme no quarto, outro na sala de noite, de dia de solidão Encosta pra lá, encosta pra cá, devagar vem se ajeitando Reclama de cá, reclama de lá, fogas tão se agarrando Um pouco de bronze, um pingo de briga, de carinho por favor Toma a mão devagarinho, ela rela com jeitinho É o tempero do amor Gosta pra lá, encosta pra cá, devagar vai se ajeitando Reclama de cá, reclama de lá, fogas tão se agarrando Um pouco de bronze, um pingo de briga, de carinho por favor Toma a mão devagarinho, ela rela com jeitinho É o tempero do amor Vó, 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 meninos da Bahia A pegada é segura Hoje eu juro, eu vou te esquecer Siga a sua vida, não pretendo mais te ver Eu te amei Não insisto em dizer Tive medo de morrer Por você, minha querida Eu te amei Não insisto em dizer Tive medo de morrer Por você, minha querida Eu vou seguir Deixa o vento me levar Com você não vou trocar O resto da minha vida O resto da minha vida Eu vou seguir Não insisto em dizer Não insisto em dizer Tive medo de morrer Por você, minha querida Por você, minha querida Eu te amei Eu te amei Não insisto em dizer Tive medo de morrer Por você, minha querida Não insisto em dizer Vó, 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 vó Vó, 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 vó Não chora meu amor, não chora Não chora que a vida é boa Não chora meu amor, não chora Você tá chorando à toa Não chora meu amor, não chora Não chora que a vida é boa Não chora meu amor, não chora Você tá chorando à toa Se você chora por alguém Que te fez ingratidão Esqueça que não te ama E nem a outra seu coração Esqueça que não te ama E nem a outra seu coração Não chora meu amor, não chora Não chora que a vida é boa Não chora meu amor, não chora Você tá chorando à toa Não chora meu amor, não chora Não chora que a vida é boa Não chora meu amor, não chora Você tá chorando à toa É meninos da Bahia no volume 5 Forró meninos da Bahia A pegada é segura Não chora meu amor, não chora Não chora meu amor, não chora Você tá chorando à toa Não chora meu amor, não chora Não chora que a vida é boa Não chora meu amor, não chora Você tá chorando à toa Se você chora por alguém Que te fez gratidão Esqueça que não te ama E nem a outra seu coração Esqueça que não te ama E nem a outra seu coração Não chora meu amor, não chora Não chora Não chora que a vida é boa Não chora meu amor, não chora Você tá chorando à toa Não chora meu amor, não chora Não chora que a vida é boa Não chora meu amor, não chora Você tá chorando à toa Música Vai o sol e vem a lua, clareando pelo espaço Vai o sol e vem a lua, clareando pelo espaço Só não veio meu amor, deve estar em outros braços Só não veio meu amor, deve estar em outros braços Hoje está fazendo um ano, ela foi e não voltou Me conte meu Deus, me conte, aonde anda o meu amor Me conte meu Deus, me conte, aonde anda o meu amor Forró Meninos da Bahia, a pegada é segura Vai o dia e vem a noite, nesse silêncio do meu quarto Minha lágrima molando o chão, quando eu olho em seu retrato Minha lágrima molando o chão, quando eu olho em seu retrato Hoje está fazendo um ano, ela foi e não voltou Me conte meu Deus, me conte, aonde anda o meu amor Me conte meu Deus, me conte, aonde anda o meu amor Vai o vento e vem a chuva, espalhando pelo espaço Vai o vento e vem a chuva, espalhando pelo espaço Só não veio meu amor, deve estar em outros braços Só não veio meu amor, deve estar em outros braços Hoje está fazendo um ano, ela foi e não voltou Me conte meu Deus, me conte, aonde anda o meu amor Me conte meu Deus, me conte, aonde anda o meu amor O nosso amor é tão lindo, o nosso amor é profundo O nosso amor é imenso, é o amor maior do mundo O nosso amor é tão lindo, o nosso amor é profundo O nosso amor é imenso, é o amor maior do mundo O nosso amor é tão lindo, o nosso amor é profundo O nosso amor é profundo, o nosso amor é imenso, é o amor maior do mundo O nosso amor é profundo, o nosso amor O nosso amor é profundo, o nosso amor é imenso, é o amor maior do mundo O nosso amor é tão lindo, o nosso amor é profundo, o nosso amor é imenso, é o amor maior do mundo O nosso amor é tão lindo, o nosso amor é profundo, o nosso amor é imenso, é o amor maior do mundo O nosso amor é tão lindo, o nosso amor é profundo, o nosso amor é imenso, é o amor maior do mundo Tem gente morrendo de inveja, que só deseja a nossa separação Mas o nosso amor é perfeito, foi Deus que fez essa união Deixa quem quiser falar, amor não tá ouvindo essa gente, o línguaro do que se mande, pode até bater a língua nos dentes O nosso amor é tão lindo, o nosso amor é profundo, o nosso amor é imenso, é o amor maior do mundo O nosso amor é tão lindo, o nosso amor é profundo, o nosso amor é imenso, é o amor maior do mundo Quando você foi embora, na solidão eu fiquei, disse que homem não chora, mas agora eu chorei A saudade dói, dói nesse peito meu, depois que você partiu amor, sorrindo e me dizendo adeus Quando você foi embora, na solidão eu fiquei, disse que homem não chora, mas agora eu chorei Quando você foi embora, na solidão eu fiquei, disse que homem não chora, mas agora eu chorei A saudade dói, dói nesse peito meu, depois que você partiu amor, sorrindo e me dizendo adeus Vou embora, meninos da Bahia, a pegada é segura Vou embora, meninos da Bahia, a pegada é segura Eu nunca esqueci, o que você me fez, me marcou demais, na primeira vez Pois é do assim, eu não consegui deixar, teu beijo tão gostoso, teu jeito meigo de amar Há muito tempo eu sonhava com amor assim Me fez subir nesse fogo que não tem fim Deu certo sim, deu certo sim Deu certo sim, deu em você, você em mim Eu nunca esqueci, o que você me fez Me marcou demais, me marcou demais, na primeira vez Pois é do assim, eu não consegui deixar, teu beijo tão gostoso, teu jeito meigo de amar Há muito tempo eu sonhava com amor assim Me fez subir nesse fogo que não tem fim Deu certo sim, deu certo sim Deu certo sim, deu em você, você em mim Deu certo, deu certo sim Deu certo sim, deu em você, você em mim Deu certo sim, deu em você, você em mim Deu certo sim, deu em você, você em mim Eu vim de longe sim, sozinho estou Simbora a galera que fizer o começou Eu vim de longe sim, sozinho estou Simbora a galera que fizer o começou Eu vim de longe sim, sozinho estou Simbora a galera que fizer o começou Eu vim de longe sim, sozinho estou Simbora a galera que fizer o começou Simbora a galera que fizer o começou Simbora a galera que fizer o começou Ô, negócio bom, olá! E essa eu quero ver, você fala Tome, café da noite! Vovó, meninos da Bahia! A pegada é segura! É no piado teclado É no piado teclado É no pole da sofona Simbora a galera que vai embora Não tem hora É no piado teclado É no pole da sofona Simbora galera, vai embora, não tenho Vim de longe sim, sozinho estou Simbora galera, cupiseiro começou Eu vim de longe sim, sozinho estou Simbora galera, cupiseiro começou Música Eu vou embora, eu vou agora Eu vou embora, eu vou agora Sentir saudade, estou louco pra te ver Eu vou embora, eu vou agora Eu vou embora, eu vou agora Sentir saudade, estou louco pra te ver Esse trem tá partindo às onze horas da manhã Meu coração está sofrendo, saudade de você Esse trem tá partindo às onze horas da manhã Meu coração está sofrendo, saudade de você Eu vou embora, eu vou agora Eu vou embora, eu vou agora Sentir saudade, estou louco pra te ver Eu vou embora, eu vou agora Eu vou embora, eu vou agora Sentir saudade, estou louco pra te ver Eu vou embora, eu vou agora Eu vou embora, eu vou agora Sentir saudade, estou louco pra te ver Eu vou embora, eu vou agora Eu vou embora, eu vou agora Eu vou embora, eu vou agora Sentir saudade, estou louco pra te ver Esse trem tá partindo às onze horas da manhã Meu coração está sofrendo, saudade de você Esse trem tá partindo às onze horas da manhã Meu coração está sofrendo, saudade de você Eu vou embora, eu vou agora Eu vou embora, eu vou agora Sentir saudade, estou louco pra te ver Eu vou embora, eu vou agora Eu vou embora, eu vou agora Sentir saudade, estou louco pra te ver Eu vou embora, eu vou agora Se tem saudade, estou louco pra te ver